E reunido nesta tarde, cumpri decisão emanada do Tribunal de Justiça da Paraíba, da lágrima do excelentíssimo senhor desembargador Arnobio Alves Teodoro, de substituição por este que vós fala na chefia do poder executivo desse município, que tanto amamos por um período de 180 dias. Recebo com serenidade a missão que me ora, é confiada, e me comprometo a cumpri-la com a serenidade, responsabilidade e força de trabalho que sempre nortearam minha atuação parlamentar. E junto à mesa diretora, a gestão desta casa, peço primeiramente a Deus que nos ilumine para que, com o apoio de cada um dos que integram essa Câmara, servidores e população possamos efetivar nesse período ações voltadas à normalidade do funcionamento e prestação de serviços da Prefeitura, que contribuam para o desenvolvimento de Bahia, que tanto almejamos, olhemos para a frente e busquemos recuperar o tempo perdido, na certeza de que dias velhados virão. Que Deus nos abençoe. Convido o senhor prefeito para assinar a atua. O senhor prefeito, o senhor prefeito, o senhor prefeito, o senhor prefeito da Câmara Municipal da Câmara de Bahia, a sessão está sendo presidida pelo Jardim da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara de Bahia, o senhor prefeito da Câmara Municipal 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 da